Gente, do nível 91 eu tenho que fazer até o nível 100. Será que vai? Do jeito que eu tô, eu não vou conseguir nunca. Ai, vai, peraí. É, talvez eu passe, é, depende. Acelera, acelera, acelera. Nossa, mano, comecei muito pelo. Não sei, comecei muito pelo. O leãozinho que tá leve, não ocorre nada, mentira, ele corre mais que tudo. Olha, olha, olha só ele que tá dando uma rata. Pode beber. Nossa, nem sabia que tinha como ficar ali. Você morre. Tem que tomar cuidado. Paxa, 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 paxa. Nossa, esse dinossauro tá enjoando. Peraí, gente, eu vou cortar aqui pra vocês não precisarem ficar vendo esses dinossauros. Mano, qual é o noção disso daqui? O outro? O leãozinho é confio em si, leãozinho. Leãozinho. O Egg Finder, gente, é um jogo pra você passar seu tempo. E ele é muito bom. E isso que eu tenho que falar dele. Nossa. Minha pau queria. Como que pegou? Nem relou? Às vezes, isso nem relou. Mentira, mentira. Só ficou a caldinha. Como que relou? Não, 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 não. Pode ver aí no vídeo. Não relou nada. Ó. Vou ficar aqui e só faltou uma bebida me matar. Não, mentira, 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 mentira. Olha a distância daquilo. Cobado, hein. Ó, quer ver, quer ver? Acertou? Nem relou. Nossa. É uma merda. Não, corre. Não, onde? Não, onde? Não, onde? Não, onde? Não, onde foi isso? Matou. Nem relou. Não, vocês viram agora, né? Não, que eu vou chegar no nível 100. Cadê esse povo que fica a trava, né? Só falta matar. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se eu passar tudo isso aqui, vou ter que passar tudo de novo. Não. 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 O que passa isso? Ai, meu Deus. Já volto. Gente, não vai dar pra eu chegar no nível 100 hoje. Tá travado. Vocês viram todo mundo que deu hoje. Então, tá bom.